Mas vamos chamá-la, o sorriso mais bonito da TV brasileira, pensa numa simpatia na tela, né? Olha lá, vejam só, olha... É, não é só na tela não, tá, Siqueira? Não, não, é que eu falo o sorriso. Ao vivo, pessoalmente, né? É lógico, eu tô falando assim, da sua expressão facial, né? Entendeu? Você no vídeo cola muito bem, você é muito bem, né? Fotografa muito bem. Obrigada, Siqueira. Você tá bem? Tudo em paz? Tudo certo? Tô bem, graças a Deus. Graças a Jesus. Me fala uma coisa, tá dando certo, tá dando certo. Tá dando certo o que, Siqueira? Oxi, Lulu. Tá, tá sim, tá dando certo. Agora o serviço foi bem feito, né? Pagou direitinho, né? Ei, depois você passa a receita aí pro pessoal do Magazine, né? Ah, é? É, é, dizendo, olha, como amarrar, né? Aí, olha... Mas, gente, Siqueira, calma. Calma o quê? Como amarrar o quê, Siqueira? Poxa vida. Ah, não, assim, né? Um cacho de rosa, não é? Não, não precisei de nada disso, Siqueira. Não, né? Lógico, a gente sabe. Não, pergunte pra ele, não precisei de nada disso, não. Ele sabe não, isso é magia negra, né? Se a gente souber, acaba o encanto de saber disso, né? Ah, é? É. Ah, mas eu... Então você tá me dedurando aqui, porque ele tá assistindo. Como é? Então você tá me dedurando aqui. Se acontecer, você tá me dedurando e ele tá assistindo. Será que vai acabar o encanto? Tomar-se um banho, né? De pipoca, pra garantir a energia, né? Tadinho, tomou, não, tomou. É um chá de quê? Tanga. Chá de tanga. Chá de tanga. Pronto. Olha, vocês fiquem caladinhos aí. Um gole, né? Tá tudo bem. Um beijo, fiquem com ela. Um beijo. Um beijo. Beijo, beijo, Siqueira. Beijo, beijo. Beijo, Siqueira, beijo. Logo depois, tem The Box hoje.